Bom, galera, dando continuidade à nossa eletiva sobre informática básica, justamente voltada para a área da educação, vamos falar um pouquinho sobre o sistema operacional. Nós comentamos no nosso encontro, no primeiro encontro, falando um pouquinho sobre isso, o que é um sistema operacional. Vou tentar fazer um vídeo curto aqui para vocês. Eu estou no ambiente da escola, eu estou fazendo a gravação da tela e também pega o áudio do ambiente. Então, caso alguém entre, alguém fale, esquenta não, que está fazendo parte da aula também. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer só uma pequena introdução, nós abordaremos esse tema também presencialmente. O que é o sistema operacional? A resposta vai muito além do que apenas um programa de computador ou de celular, como Windows ou Android. É o software, é a parte lógica. Quando ele fala software, é a parte lógica, a parte de programação, encarregado ou responsável por fazer a interface entre o usuário e o hardware, entre a pessoa que utiliza e a parte física. O hardware aqui é a parte física, aquela que você toca no computador, teclado, mouse, o gabinete, por aí vai. Mais à frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sem código binário ou linguagem de máquina. Então, o que seria o código binário? Na verdade, as primeiras configurações, existe o que seria o código binário. Binário de dois, de bi, zeros e uns. Então, o computador entende, dentro da linguagem de programação, os computadores compreendem zeros e uns. É sequência de zeros e uns. Tipo assim, zero, zero, um, 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 pode ser que signifique a letra A. Então, quando você aperta um teclado, quando você aperta o exemplo, a letra W, o computador não sabe o que é W. Ele manda uma informação para o processador. O processador, que é o CPU, aí eu vou falar um pouquinho também sobre isso, que não é o gabinete, o processador vai processar essa informação e transformá-la em um código. O código binário transforma, por exemplo, seja a letra W, letra A ou uma função. Então, a programação dos computadores é feita com código binário, binário de dois. Então, são zeros, são sequências e combinações entre zeros e uns. Só para vocês entenderem como é que funciona. Bom, um dos sistemas operacionais bem conhecidos, de uma forma mais ampla, é o Windows. Quem é dono da Windows é a Microsoft Corporation. É uma empresa transnacional americana, com sede em Redmond, Washington, que desenvolve, fabrica, licencia, apoia e vende software de computadores, produtos eletrônicos, computadores e serviços pessoais. Beleza? Claro que a Microsoft não tem apenas o Windows. Um exemplo, o Microsoft PowerPoint, que também pertence à mesma fabricante. É assim como todo o pacote Office, vários outros, inclusive para empresas também, né? Para nós aqui é mais simples, mais usual. O editor de texto, que é o Microsoft Word, o de fórmulas e planilhas, né? Microsoft Excel. E o de apresentação, que é o Microsoft PowerPoint. Então, o sistema operacional Windows, ele pertence à Microsoft, beleza? A Microsoft tem um... É bem antiga, né? Também, assim como a gente falou um pouquinho depois do iOS. Mas, poxa, eu peguei a época do 95, né, gente? Eu peguei a época do 95. Então, assim, um pouco antes ainda. Então, pode ter um Microsoft Windows 95, 98. Oito, poxa, tem várias versões deles. Eu coloquei só alguns exemplos. Para vocês perceberem que a interface, que são essas imagens, que fazem a ligação entre máquina e ser humano, né? E o operador. Isso que se chama interface. Então, por exemplo, se eu quero clicar no meu computador, My Computer, que está em inglês aqui, nas primeiras versões aqui. Recycle Bin, na lixeira. Então, o Windows, na verdade, ele faz essa interface. Por trás desse Windows, você vai ver uma programação. Beleza? Trata-se de uma lista de todos os programas e aplicativos que estão instalados no seu computador. Qualquer atividade realizada no seu computador, é necessário ter um programa ou software para que esta ocorra. Então, você tem a parte física do computador, que é essa parte que você pega. Tanto computador, como notebook, ou mesmo celular. Mas, essa parte física, sem uma parte lógica, sem um programa, você não consegue operá-lo. Então, o modo de operá-lo é por meio de um sistema operacional. No nosso caso aqui, o Windows. Beleza? E todos os outros programas que serão instalados, que o Windows é o sistema operacional mãe, vamos assim dizer. Beleza? Ah, eu quero colocar um editor de vídeo dentro do meu computador. Se o seu computador tem instalado o sistema operacional Windows, o editor de vídeo tem que fazer a interface junto com o Windows. Entende? Então, você não consegue colocar um editor de vídeo que não seja compatível com o Windows, porque o Windows seria o sistema operacional mãe dentro dessa máquina. Tranquilo? E aí, no próximo momento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte física do computador. Beleza? Só fiz esse videozinho rapidinho mesmo, só para a gente não perder o costume. Tranquilo? Então, no nosso momento presencial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema operacional Linux também. Valeu!